Muito boa noite. O governo autoriza o Banco de Cabo Verde a emitir moedas comemorativas da primeira edição dos Jogos Africanos de Praia, que realizam-se no próximo mês de junho na Ilha do Sal. O Conselho de Ministros, reunidos esta quinta-feira, autorizou também o Ministério das Finanças a proceder à alienação de 100 mil ações detidas pelo Estado e que representam os 10% do capital social da TACV. No quadro do processo de reestruturação da TACV, o governo já fez a venda direta de 51% a um parceiro estratégico e, neste momento, o Estado de Cabo Verde detém 49%. Destes 49%, o governo decidiu ontem em Conselho de Ministros que 10% seriam alienados em 100 mil ações, sendo 5 para os trabalhadores e os outros 5 para os imigrantes. O preço unitário de cada ação é de 1.457 escudos. São 100 mil ações que serão vendidas na Bolsa e cada trabalhador, ou seja, os trabalhadores e os imigrantes é que serão os preferenciais compradores com esta resolução. Nós estamos a criar todas as condições de forma legal, transparente e publicada, da forma como os trabalhadores e os imigrantes podem aceder às ações da TACV-SA. Dando continuidade ao processo de privatização, quando materializarmos isso, ficará ainda na posse do Estado 39% da empresa, que também futuramente será alienada, mas nos termos também que a própria lei dirá como é que será alienada os restantes 39%. O porta-voz do Conselho de Ministros considera esta decisão uma medida extremamente importante, porquanto mais um passo decisivo foi dado para a consolidação da transportadora aérea cabo-verdeana. O que permitirá a Cabo Verde, de facto, se afirmar como um país que liga os continentes, como um país que tem um hub a funcionar e que tem um instrumento para fazer o hub a funcionar, que é uma transportadora aérea credível, neste momento, com um parceiro estratégico que tem no hall e tem capacidade financeira e com uma empresa que pertence aos cabo-verdenos, neste caso aos trabalhadores, aos imigrantes, mais os 39% que serão futuramente também alienados. O Conselho de Ministros decidiu também autorizar o Banco de Cabo Verde a emitir moedas comemorativas à primeira edição dos Jogos Africanos de Praia. Como sabéis, é o maior evento desportivo que Cabo Verde irá organizar, a partir do dia 14 de junho. 54 países africanos, 1000 atletas, 11 modalidades desportivas. É o momento da afirmação de Cabo Verde no contexto africano, no contexto mundial, em termos de desporto. Importa referir uma vez mais que a primeira edição dos Jogos Africanos de Praia terá lugar na Ilha do Sal. O Conselho de Ministros